Música Fala aí da Tupiq está falando Fala aí da Tupiq.com.br Música Fala aí da Tupiq 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 Lembrando que essa promoção é por tempo limitado Ou seja, vamos até mais ou menos até o dia 27 de dezembro, tá? E a partir do dia 27 a gente vai iniciar a promoção aí Fim de ano e ano novo, tá bom? Essa promoção ainda vou bolar um pouquinho mais, mais pra frente, tá? Então, a promoção de agora é a promoção de Natal, galera Que começa hoje Hoje a gente tá gravando esse vídeo agora dia 13 de dezembro 13 não, desculpa, dia 14, tá? 14 de dezembro E é basicamente esse vídeo que eu trouxe a vocês Esse anúncio, essa novidade, tá bom? Então, o nosso vídeo de hoje vai chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários E até o próximo vídeo, galera Vou lá! Tchau Tchau